Primeiro, a nossa lei, que até hoje nós não temos a nossa profissão reconhecida, a lei Caio Júnior. Dentro dessa lei, algumas coisas que estão inseridas, mas, acima de tudo, um respeito um pouco maior à figura do profissional, sabe, João? E isso eu sei que a gente só vai conseguir com o tempo, com o trabalho, mudando um pouco o perfil daqueles que estão nos assistindo para que a gente possa estar passando alguma coisa com um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de base, de sustentação. O treinador brasileiro ficou esquecido durante muito tempo. Ele se reinventa fácil também, graças a Deus. E nós estamos nos preparando para isso. Nós estamos estudando, nós estamos indo atrás, estamos correndo, tentando tirar esse atraso todo, buscando novidades, buscando uma melhoria. Agora, precisamos contar com o apoio também dos gestores, clubes, federações e CBF. Eu acho que isso tudo é que vai fazer com que exista uma mudança comportamental e passemos a valorizar um pouco mais o trabalho dos nossos clubes com os nossos profissionais. Obrigado. Obrigado.